Música Olá pessoal inscrito aqui no canal, Santa Cruz PE Ternamor Não deu para o Santa Cruz, o Santa Cruz empatou com o Sport em 1x1 Mas jogou bem, mas deixou escapar a vitória no final do jogo Vamos acompanhar os melhores momentos da partida Música 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 Final Santa Cruz 1, Sport 1 Agora o Santa Cruz joga no próximo sábado na Arena Pernambuco Mundo de campo do Sport, só torcedores do Sport Mas o Santa Cruz tem confiança e vamos conseguir a classificação Música Música